Agora, Provérbios 24, do verso 30 a 34. E a sua miséria é como um homem armado. Cara, Provérbios o tempo todo critica a preguiça. E o que a preguiça vai te dar? Um campo destruído, uma plantação que não rendeu, um trabalho que não frutificou nas suas mãos. A pessoa fala, não, vou cruzar os braços só um pouquinho, vou cochilar só um pouquinho, vou tirar só um descansozinho. Se você muitas vezes como jovem é preguiçoso, cara, que dirá quando você casar ficar mais velho? Agora é a fase da vida que a maioria de vocês que estão me ouvindo tem que dar mais gás, é dormir pouco mesmo. Os jovens me perguntam, Lucinho, eu faço faculdade ou eu vou para o seminário? Faz os dois, ou melhor, faz os três, faz faculdade, vai para o seminário e ainda arruma um trampo ainda, tem que trabalhar. Agora é a hora de fazer tudo. Não se admite preguiça na vida do cristão. Jesus era um cara que não admitia preguiça. E nós como seguidores dele temos que ser gente ponta firme também. Vamos trabalhar e vamos ser loucos por Jesus. Música 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 Música